Bom dia! Feriado! Vamos de vlog, vamos tentar gravar o vlog da semana. Hoje é 15 de novembro, feriado, proclamação da república. Hoje também faz um ano de namoro, um ano que eu mudei minha vida. Que eu vim pra Maragujip, já passei e acabei morando. Ai, que delícia! E eu fui comer um caldo de sururo ontem. Eu não tenho alergia a sururo, mas tinha algum desiente no caldo que me deu alergia. Então eu tô com a boca toda coçando, essa parte aqui com aquelas patacas vermelhas, não dá pra ver. Aqui assim também tá, o meu olho aqui também tá. Alguma coisa que teve no caldo sururo, não sei o que foi. E a galinha presepana, sabe que meus vídeos agora tudo tem galinha, tudo a galinha presepana. E o dia amanheceu chovendo. Olha o tempo como tá. Tá chovendo. E as roupas tão na corda, porque eu acho que elas vão sair da corda sozinhas. Fazer o quê? O marido foi no mercado. E eu tô esquentando o feijão, quase eu deixo o feijão queimar. Voltei. Fazer o macarrão, comidinha hoje. Eu vou fazer um frango ao molho com macarrão. E se ele achar batata com purê de batata, tá ótimo. Eu não tô afim. Neste nível. E vamos pintar esta casa pro Natal. Só que é assim. Eu não vou pintar os quartos agora. Vou pintar depois. Eu vou pintar só mesmo essa sala e a outra sala, porque eu quero arrumar a casa pra Natal. Vou botar minha árvore. E porque também eu tenho que pintar o bar. Dentro e fora. E vocês sabem que isso, pintura, é comigo mesmo, né? Então eu vou gravar minha semana pra vocês. E vamos que vamos. Vou mostrar pra vocês como é que tá a parede do bar. Essa prateleira vai sair. Daí, essa, essa e a de cá. Eu vou reformar essas prateleiras, né? Eu vou forrar com papel contáctico que eu tenho aqui. Olha, bonitinho. Olha como tá as paredes. Olha isso. E essa cor vai sair. Eu vou pintar de branco. Essa cor azul vai sair também. Acho que eu vou colocar o meu. Tá vendo se vai pintar o bar de amarelo ou de azul? A gente vai ver ainda. E bar pós domingo de feijoada. Vai ficar assim. A mãe ainda vai... Ele falou embaixo dele, botar ele organiza o bar. E vai pintar os muros. Então, estamos decidindo que cor vai ser. Se vai ser azul ou se vai ser amarelo. Né? Pra eu poder comprar a bisnaga. Porque a mesma cor que for fazer pintar o bar vai ser a cor do bar, né? Então, eu preciso que ele se decida que cor que ele quer. Se ele quer azul ou se quer amarelo. Bom, vou colocar logo o meu macarrão no fogo. E quando ele vem do mercado, fica só o frango pra eu fazer rapidinho. Minha água tá se acabando de ferver aqui. Fica só pra eu fazer rapidinho. E vamos meter mão na massa. Ai, eu adoro pintar casa. Ai, não vejo a hora de organizar esta cozinha. O que eu tô estranhando, gente, é o tamanho que tá lípio. É, pra quem me perguntou, lípio não come ração pra gato castrado. Eu vou explicar pra vocês depois. Eu tô estranhando porque essa árvore já tá intacta. Aonde eu coloquei, ela está. Olha. E ele fica aí. Fica aí no pezinho da árvore. A outra maluca vem, cheira. A tapioca vem, cheira e sai. Flock nem encostou ainda. Vamos ver até quando vai durar. Nem é gordo. Dia, bom dia. Sabadamos toda trabalhada na maquiagem. Porque dia de sábado é dia de gravação de vídeo. E ela poder começar a gravar esse vídeo. Era 5h30 da manhã, mas eu esqueci. Tá, então. Já gravei os vídeos que eu tava gravando. Tava gravando os relos. Tava gravando algumas coisas pro TikTok. Ih, faltou luz. Mas parece que faltou luz só aqui. É, o gato gordo. Temos quadros na parede. Ai, que diferença, gente. Eu pintei essa casa e tô dando graças a Deus que não tô vendo amarelo. Temos quadros na parede. Temos uma árvore de Natal já ficando sem bolas. Por quê? Porque eu tenho uma tapioca em casa. Né? Temos tapioca. Ai. Gente, eu amo esse quadro. O No Problema. Né? Eu amo esse quadro da minha Lhama. E não acho mais dele. Ele foi peça única. Tava me esperando. Eu amo esse quadro. Eu tava louca pra colocar meus quadros na parede. O meu quadro aqui, que eu também sou apaixonada. Menos redes sociais. Mais rede na varanda. Que é que eu vou fazer em breve. Colocar uma rede na varanda. E a... Deixa eu abrir essa janela. O marido foi comprar as cores da feijoada amanhã. Comprar a cor do almoço amanhã. Eu acho que hoje vai ser rabada. Vou tentar gravar pra vocês fazendo a rabada. E a minha estrela já caiu. Ela já se despencou. Neste nível. Né? Depois eu conserto ela. Minha árvore de Natal. Prontíssima. Tá? Essa árvore tem 13 pra 14 anos. Que a gente tem e tem essa árvore. Essa árvore foi de minha mãe. De minha mãe passou pra mim. De mim voltou pra minha mãe. E agora voltou pra minha de novo. Já tem 13 anos. E eu tive que fazer milagre nela. Porque ela começou a soltar os galhos e tudo. Eu fiz um milagre. Eu ia comprar uma outra árvore. E a minha mãe fez. Não comprei não. Porque a árvore aqui tá boa. Essa é minha mãe. É o último Natal dessa árvore. Ela vai pro lixo. Porque não tem condições. Eu tive que amarrar os galhos ali. Pra conseguir armar. Né? Mas. Ficou bonitinha. Tá linda. Eu pintei a casa. Quer dizer. Eu pintei a sala. Que eu queria arrumar. Pintei o bar. Não pintei os quartos. Porque eu já tinha pintado antes. E ficou faltando pintar só do lado de fora. Roupa na corda. Como tô dona de casa. Tem uma papioca. Minho terrorista. E. Hoje é sábado. Hoje é dia de correria. Esperar a madrugue chegar. Porque faltou luz. Ó o meu azul. Como ficou lindo. Gente. Eu amei esse azul. Eu forrei a prateleira. Do bar. Com papel contact. Que eu tinha aqui. Adesivo. Tá. Então eu forrei. Toda a prateleira. Eu tenho que ir na boninha. E comprar doce. Tá o papel pra forrar aqui. E eu pintei as peles de branco. E azul. Esse azul ficou lindo. 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 Esse azul. Bota só pintar. Do lado. De fora. Neste nível. Vai ter surpresa em breve. Dessa salinha. Vocês viram que eu não pintei. Porque eu vou abrir uma janela. Aqui. Tá. E. Quem sabe essa sala aqui não vire meu. Estúdio. Meu salão de beleza. Né. Estamos trabalhando pra isso. Vamos lá começar o dia. Porque já começou o som. Isso vai me atrapalhar. Eu vou adiantar logo os temperos. Da rabada e da feijoada. Que quando ele chegar. É só colocar no fogo. Vamos. Vamos. Que hoje. Sabador. Eu tô linda. A pessoa chega aqui pra ser atendida. Parece eu. De touca. E maquiada. A luz voltou. E a gente fez o que? Foi terminar. O que tava fazendo. Tirar as fotos. Pra poder finalizar. O vídeo. Né. Meu circo. Ainda está armado. Minha penteadeira nunca fica arrumada. Tirar essa estante em breve daqui. Temos quadros novos. Só que eu vou consertar esses quadros. Porque eu botei muito alto. Quando eu sentei na cadeira. Que eu vi que estava alto demais. Aí eu vou abaixar só mais um pouquinho. Temos quadros novos. Acho que assistiu o vlog. Né. Que eu fiz com a Agatha. Viu que eu comprei. Viu falando desses quadros. Maravilhoso. Eu vou comprar mais um. Do mesmo tamanho. Pra colocar aqui. Ai. Circo armado. Sempre fica uma bagunça. A minha penteadeira sempre fica uma bagunça. E temos um gato gordo. E é, papai. Gordo. Obeso. Você nunca aparece nos vídeos. Gordo. E deixe de cabelo. Ainda continua maquiada. E vamos cuidar da vida. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.